Criança Engasgou com o que? Opa, pode entrar Oh, e ai seu bairro Tudo bem e você? Beleza, entra ai Pode bora Ele engasgou com o que? Ele engasgou com o que? Ele engasgou com o que? Ela falou que depois Ela foi lá pra mim Eu tava só com a minha mãe Aham E eu deixei o caminho Só com a minha mãe Aham E colocou Olha só É Ah é? Tá bom Faz o que? Faz o que? Ah, legal Então logo Quer dizer, não sei se você vai aprender Mas a gente vai aprender hoje A obra de Heimlich Não precisa decorar o nome Mas só pra vocês saberem Tá bom? Heimlich Tem alguém pedindo pra entrar Deixa eu aceitar aqui Ótimo Vamos lá Gente, o que vocês acham que é um engasgo? Tem Tem a risca Por que? Como é que é? Não desce Descesse e não ia ficar engasado, né? Quem concorda com ela? Tá certo, né? Se não ficar assim talado Tá bom Eu tenho um vídeo Eu vou deixar pra vocês Na apresentação Que mostra Como isso acontece Não precisa ter o Face pra assistir o vídeo, né? Ele tem Ele Acontece É possível você perceber pelo Facebook Mas você não precisa ter uma conta E não precisa estar logado pra assistir esse vídeo Olha que imagem show Isso aqui eu quebrei a cabeça Como é que eu vou mostrar para as meninas? O pessoal tá falando Olha aí, é ótimo Você não vai entender assim Aí encontrei uma imagem Que fala O imagem não é um vídeo, né? Que fala Mais do que o professor Lucas, né? Vamos lá Meninas de casa, boa noite Dá pra ver a apresentação aí, né? Dá Perfeito Show de bola Vamos lá Esse vídeo que vocês estão vendo Tá dentro da apresentação que eu vou mandar pra vocês A ideia aqui é A gente entender o que é um engasgo Vocês vão ver que é isso que Um pouco disso que a Helene falou Algo que não desce Mas na verdade É que entrou no buraco errado, né? Como a turma fala É literalmente isso Vocês vão perceber É É Não É Não É Eu gosto desse vídeo Porque ele é revelador Você vai ver que literalmente Entra no buraco errado Deveria ir pra esôfago Estômago Intestino E vai pra pulmão Por isso que a gente engasga Entope as vias aéreas Vocês vão ver agora Por causa de uma falha do nosso organismo Ó Existem muitas verdades ditas pelo povo Conhecimento popular Às vezes Sabe muito Tem muita coisa que é aspersão Mas nesse caso é certo Vamos lá Então vejam O que que a gente tem aqui? Uma pessoa Você e eu Nesse momento estamos fazendo isso O ar Entra pela cavidade nasal E vai Percorre E aí Vejam essa pecinha aqui Tá vendo? Parecendo um pouco mesmo aqui em cima Ó Isso aqui Vejam como ela funciona Eu vou mostrar pra você Deixa eu voltar ao vídeo Ó Essa pecinha aqui É O carro chefe do engasgo É a chamada glote Já ouviram falar da glote? Ah É a glote É a glote É ela Ela é a glote Olha como ela funciona ó Percebem que Ela está aberta Por isso que o ar Entra E sai dos seus pulmões Viram que fica azul e amarelo? Quando o azul Ar entrando Quando o amarelo Deixa eu soltar aqui pra você Ó Olha lá Isso significa Gás carbônico saindo Com seu corpo Coloca oxigênio Joga pra fora gás carbônico Fica nesse dia todo E aí olha o que acontece De repente Você vai comer Ou beber algo E o processo natural É que ela Feche Pra que o que você comeu Ou bebeu Que passou aqui pela sua boca Vá pro estômago Esôfago Estômago Por aí vai Vejam que aqui eu tenho dois caminhos ó Quando ela está aberta O que passa pela minha boca Ou pelo meu nariz Vem pro pulmão Aqui é pulmão Se ela estiver fechada Vem pra esôfago E pro intestino Estômago E por aí vai Só que olha o que acontece Ó Olha que legal No engasgo né Opa Olha lá Viram como ela Ó Ela se fecha E aí Isso funciona normalmente Vai pro esôfago Vai pro estômago E tudo mais No engasgo Ela não fecha Ela fica aberta Então o que entra pela sua boca Entra No pulmão Por isso que você O top Por isso que você tem As vias aéreas destruídas Olha É uma falha Uma falha Do nosso corpo Ela precisa Olha lá Ela não faz esse movimento Esse movimento ó Ela não se fecha E aí Como As vias aéreas Ficam abertas O que você comeu Ou bebeu Vai pro buraco Errado Então é isso mesmo É literalmente Vem de ir pro O esôfago Vai pra sua traqueia Vai pras suas vias aéreas Entope Obstrui O ar que deveria sair Deveria passar ali Deveria passar ali né Uma pergunta Vocês acham Que O engasgo Pode matar Mata né Mata Mata Com certeza né É Ele ficou Engasgou Foi sério mesmo então Mata Quais são os campeões Os alimentos campeões Quando a gente fala Em relação a engasgo e morte De paciente Alguém tem noção Os que quase sempre Pacientes se envolvem em problema Principalmente crianças e idosos Pessoas Ou pessoas que tem dificuldade Que tem dificuldade De comer Espinho de peixe Espinho de peixe Torreza Pipoca Carne de vaca Ou carne Às vezes a pessoa come um pedação Imagina um pedação Em vez de ir pro esôfago Vai pro seu pulmão Como é muito grande Tapa toda a passagem de ar E esses são geralmente os principais Deixa eu colocar aqui Ô Gelsa Boa noite Boa noite meninas Beleza Então é isso Então geralmente você tem um paciente Que Acaba Se engasgar Vamos lá Aí ó Mesma coisa ó Quando a glote está Aberta O ar vem pra traqueia Quando a glote está fechada O que passa pela sua boca Geralmente líquidos Ou alimentos Vem pra o esôfago E aqui Segue um O destino O caminho normalmente Pro estômago Pra digestão E por aí vai Aí aquela imagem Olha que legal Aberta Eu consigo respirar Fechada Eu não consigo respirar O alimento é desvelado E aí Isso Na prática Todo mundo já sabe Tá Só que aqui é só teoria Existe um sinal Que a gente chama Que é o sinal universal do engasgo Alguém tem noção do que que possa ser isso? O que que será que é esse tal de sinal universal de engasgo? Quando a pessoa está engasgada Quais movimentos ela faz? Geralmente Sim Exato E esse movimento aqui? Sim Não necessariamente as duas mãos Mas geralmente uma ou as duas portas também É Principalmente Esse é o sinal universal de asfixia Ou de engasgo Não se chama de engasgo Eu consigo identificar que alguém está engasgado Por conta desse sinal Ou A cor da pessoa tá aqui embaixo, ó O rosto fica corado Você já teve? Ah, então você já sabe como é que é A pessoa fica agitada, confusa Não consegue falar Fica rouca Fica O olho está talado Tenta sinalizar É fácil você identificar Tá? E vai levar a pessoa a morte Por quê? Se a gente fica muito tempo sem oxigênio A pessoa acaba morrendo Bom Vamos lá Tá bom É Deixa eu desenhar uma coisa pra vocês aqui Ó Quando a gente fala em engasgo Não 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 É Não Não Mas são lesões, pode ser lesões cerebrais, lesões pulmonares, pode ser lesões pulmonares, ou seja, todo sistema circulatório e principalmente lesões periféricas. Não precisa dar para esse nome não, só para você saber. O maluco, o maluco, o nosso cérebro precisa de oxigênio, muito, porque senão ele começa a evitar falência. Dentro do meu cérebro eu tenho algumas células que a gente chama de neurônios. Esses caras são sensíveis demais à falta de oxigênio. Então, quanto mais falta oxigênio para o meu cérebro, maior diminuição de ar é igual a maior morte de neurônios. Quanto mais tempo eu fico sem oxigênio, mais neurônios morrem. E esses caras são os responsáveis por fazer o meu cérebro funcionar. Então, por que a pessoa fica confusa quando ela fica confusa, agitada? Porque eu tenho neurônios morrendo e essa pessoa começa a ter dificuldades para interpretar a realidade. Ela não consegue entender em algum momento, dependendo do estágio, quanto tempo ela está sem ar, vocês vão ver que ela vai deixar de falar, vai deixar de perceber o ambiente e vai acabar desmaiando. Por conta dessa morte acentuada. Perdão? Não, AVC lembra. Tem duas formas, AVC é isso. Ou misturada na artéria, ou ela é pinóquia. É, nesse caso não é só morte mesmo, porque eles começam a morrer por falta de oxigênio. Então, peço a AVC atrás. É lógico, né gente? Quem já viu crianças ou quem conhece ou já viu relatos de crianças que, infelizmente, por algum erro médico ou algum erro médico ou algum motivo, ficaram sem oxigênio não nasceram. Geralmente, não falam, não andam, não conseguem expressar, não conseguem comer sozinhas. Por que? Morreram os neurônios. Essas lesões cerebrais geralmente são irreversíveis. Ou seja, quanto mais tempo que você respirar, mais chance eu tenho de perder as funções importantes do meu cérebro. Ele me coordena como eu ando, como eu falo, como eu sinto. Por que que eu sei que está aqui agora? Porque tem um cérebro que me diz que a temperatura do meu bebê está fria. Ou não, está com os todos os dentes. Está tudo bom, está tranquilo. Se esse cérebro tem esses problemas, essas lesões, com certeza esse paciente, por mais que eu consiga salvá-lo, ele vai ficar com sacrados. Às vezes, sacrados, a vida toda, sacrados que a gente não consegue reparar. Então, por isso que eu preciso aprender a fazer isso nessa manobra, para evitar esse tipo de situação. Dá sempre certo? Geralmente sim. A gente vai tentar fazer isso. Vocês vão ver como fazer então. Mas, às vezes, não dá certo. Porque o paciente já fica muito tempo sem oxigênio. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas já vão pensando. Como é que a gente analisa essa manobra? Eu vou perguntar no finalzinho. Em pessoas obesas e gestantes. Essa é difícil. Imagina, como é que você vai fazer a manobra em alguém que você não consegue abraçar? Que é o caso de pessoas obesas. Se a pessoa é muito obesa, eu não consigo dar a volta mesmo. Se eu não consigo dar a volta, eu não consigo fazer a manobra. Ou será que sim? Enfim, a gente vai ver. Mas pensem. E em gestantes. Como é que eu vou fazer a manobra, eu posso mostrar o que é? Eu posso pegar a doça e apertar a varia da venda. Vou mostrar a criança que está dentro dela. Aí a gente vai ver se tem alguma forma ou não. Mas já vamos pensando quando a gente conversar sobre isso. Ou devemos acomodar isso também. Ou como não pode tomar alguma sequela também, por conta da falta de oxigênio. Coração. E uma coisa bem legal. Se um dia você se reparar com alguém que está engasgado e apresentou isso aqui, ó. Então, saiba que a situação dela é séria. E que ela provavelmente, se você não fizer nada, ela corre risco de morrer. Ou de ficar... De evoluir, né? Para a morte ou para alguma sequela. O quanto antes. A gente chama... O termo técnico é cianosa. Basicamente, as extremidades do paciente começam a ficar arrocheadas. Principalmente orelha, mãos e pés. Está vendo que está meio azulado, ó. Olha isso, ó. Não está normal. Isso aqui não é tinta, né? De caneta. Isso. Por conta do comprometimento da respiração. Começa a faltar oxigênio e os tecidos começam a morrer. Então, se você se deparar com um paciente assim, significa que a falta de oxigênio está tão severa que ele provavelmente vai acabar tendo sequelas seríssimas. Então, a gente tem que entrar em ação um pouco antes. Até mesmo em bebezinho aí e por aí vai, né, gente? Tá bom? Então, eu cheguei na cena. Minha colega engasgou. A gente não conseguiu desengasgar. Começou a ficar roxo. Azul, arroxeado, acinzentado. A situação é séria. Tá bom? E aí, você deve continuar fazendo a manobra. Que é o que a gente vai aprender a fazer hoje. Vamos lá. Não precisa decorar esse termo não, tá? E aí, tem essa manobra. Que é a famosa manobra de Heinrich. Que a gente vai aprender a fazer. Perguntas. Alguém tem noção como faz isso? Alguém já fez? Sei lá, já... Hã? Ah, você já fez? Eu não sei se é... Se é ou não, eu não sei. Mas que eu tentei, eu tentei, Lucas. Tá bom. Vamos lá. Deu certo. Eu vou tentar... É, deu certo. Já é um bom sinal. A pessoa conseguiu desengar. Já é um bom sinal, então. Vamos lá. Vou pegar a luva. Eu vou pedir que vocês se dividam. Pensem... Quanto a gente é? Duas... É, dá certo. Alguém fica comigo. Dá certo. A gente vai fazer de duplas, tá? Antes de mais nada, fiquem em pé, por favor. Olha, Dejado. A gente não aceita. Só para você aprender a fazer o movimento. Feche a mão assim. A mão dominante. Então, se você é a destra, a mesma coisa que você vai passar. Sou a destra. Então, a sua mão direita fica fechadinha. A mão esquerda você vai fechar assim. Eu vou mostrar como fazer. Então, se você é a destra, use essa mão. Sabe o dedinho? Vem aqui no ombro. Coloca o seu dedinho aqui no ombro. Assim. E gira a mão assim. Olha lá. Novamente. Dedinho. Pensa que você vai dar a volta no paciente. Coloquei o dedinho no ombro. Girei a mão. Vamos ver. Você está certo? Deixa eu ver se você... Aí. Coloca lá. Gira. Isso. Vamos lá. Perfeito. Lilian. Pode... Isso. Aí segura. A posição é sempre ela ficar assim. Porque depois eu vou calçar a outra mão. Bom? Andréia. Perfeito. Silvorente. Isso. Silvorente. Perfeito. Isso. Vamos lá. De novo então. Para fazer. Essa mão agora. Calça. Só um apoio. Porque é ela que você vai... Como se fosse remar. Você vai trazer. A gente vai começar a fazer. Como eu coloquei aqui. Direito. A outra mãozinha vem aqui. Quando você for fazer com a sua colega aqui na frente. Muita atenção. Não precisa fazer. Porque senão você vai completar esse tempo. A gente está assim com a outra demais. Mas o movimento que eu gostei de fazer. É um J. Olha. Afunda. Traz para a garganta. Então olha. Afundo. Subo. Afundo. Subo. Afundo. É um J. Então. Como é que a letra joga? Eu afundo. Aqui vai estar a cabeça da sua colega. Você afunda. Por que eu tenho que afundar Lucas? Porque você vai espremer o diafragma dela. E ele vai liberar um jato para expulsar. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Para aqui então. Para dedo. Para a garganta. Vou pegar a dupla lá. A gente vai fazer. E eu vou ensinar a lua por um. Preciso de dupla. Já vencina a lua por um. Vamos lá. Então eu disso me dou. Também… Vamos lá. Perfeito. Obrigada. Beleza. Vamos lá. Quem fizeram as primeiras? É, eu vou estar com uma, né? Então pode vir uma aqui que vai ser a minha, que vai fazer isso. Você? Vamos lá. Pegue a parte da mão, por favor. Gostei. Vamos lá. É. Vamos ver se as meninas conseguem ver a gente. Não. Ah, eu acho que agora... Ah, não. Aham. Perfeito. Show. Vou tirar aqui para você não ficar... Aí. Ó. A sua mão... Leva o movimento. Um, pessoal. Dedinho. Leva o dedinho aqui. Como é que você faz o movimento? Girou. Isso. Só que tem uma questão. Se você não fica com frequência, beleza? Tem gente... Abra as pernas, por favor. Tem gente que gosta de colocar a perna entre as pernas da mentira. Isso, às vezes, é perigoso. Porque, imagina, se ela desmaiar, você não vai ter apoio para poder segurá-la. Como eu faço? E como eu pedi para vocês fazerem se fizeram? Fica gelada. Eu vou levantar para que vocês façam aqui, beleza? Ó. A sua coxa, eu posso aqui... Eu não vou coçar ela mais, mas os seus colegas sempre se encostar. Encoça a sua coxa aqui no mundo dela e realiza a nota de lado. Por que? Se ela desmaiar, você consegue ir agachando, consegue colocar a mão só. Tá bom? Depois, se alguém quiser, eu posso mostrar como faz isso. Então, você fica de lado e eu vou ficar aqui. Perfeito. Aí, aqui, como você vai... Como eu sou uma simulação, você não precisa me apertar, tá bom? É só para eu ver se você sabe fazer o movimento. Como você diz? Isso. E agora? Se posso parar e fazer sem apertar. Como seria? Isso. Pode fazer. Deixa eu ver. Hã. Vai. Não precisa de uma força. Só me mostrar o movimento. Hã. Hã. É, isso é isso. Mas aqui... É isso, ó. Aqui, ó. Você vai fazer isso. O seu dedal vai conduzir assim na corda. Então, seria assim. Você vai fazer o movimento do círculo. Isso, ó. Deixa eu ver quando eu peço a mão, tá bom? Fica aqui. E, ó. Para dentro. Então, tá. Assim. Sempre assim, ó. Estou refeito. Começando, a gente já está aqui em cima. Isso. Você vai girar. Você vai girar. Coloca a mão. Apundei. E aí, ó. Tá bom? Gira aí. Apundei. Isso. Vamos lá. Vai lá. E aí, o paciente tem que estar assim, né? Tem que estar pendido para frente, legal? Vai lá. Sem conforça. Só para eu me mostrar. Isso. Ó. Sua mãozinha sempre aqui pro fundo. E sobe. Entendeu? Ó. Aqui. Pro fundo. Sobe. É isso, ó. Ó. De novo. Sempre. Sempre assim. Se eu consigo entrar com a mãozinha, você vai tentar? É. Essa é uma das outras perguntas que eu vou fazer. Não posso falar. Não posso. Você é que vai me dizer, senhor Valente. Mas, sim. Vou adiantar. Porque tem paciente que é cadeirante. Se o cadeirante é gasol, tem como ajudar. Tá bom? Estou por aqui. Vai. Você pegou, ó. Sim. Entendeu? Sim. Ó. O movimento é sempre esse, ó. Afundei. Aperta de ar para a garganta. Sempre isso. Só esse é o J, ó. A letra J, ó. J. Ó. Ó isso. Próxima do outro. Agora eu vou avaliar. Agora, como eu não voltar, dá para avaliar melhor. Vai lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Posição de lado, pode ficar mais de lado, mas eu passo a sua cor de mão dela, movimento aqui, deixa eu ver, isso, e a outra mão, aí sempre passa a sua incomodada, seria aqui para o fundo, sua mão vira assim, para fora, entendeu? Fazer sem apertar, só me mostra o movimento, para eu saber, isso, exatamente, isso. Só que aí a sua outra mão vai te ajudar a afundar, por isso que essa mão vem, ela vem para empurrar, e aí eu consigo fazer o movimento perfeito, é esse o movimento. Você, inverte, ó. É simples, mas tem que tomar esse cuidado, porque quando eu aperto, eu esmago de atragma e eles faltam ar, e é esse ar que vai entrar fora, que está o distinto. Vamos lá na velha. Pode, pode, pode. Ó, lembra, não coloque as pernas dela, é de lado, de lado, isso. Faça a sua coxa no mundo, isso, o paciente, vai lá, pede um pouco para frente o paciente. Isso, acho que não tem que pegar, né? A outra mão calça, aí, ó, aperta, vai lá, pede, esse é o movimento, né? Perfeito. Aí, ó, só que não faz só isso não, você dá uma afundadinha e desliza o corpo, entendeu? Ó, um pouquinho e desliza o jogo para cima. Perfeito. Próximo. Aí, agora, a gente vai colocar só uma luta na sua mão dominante, que é a mão que você coloca na colega. Então, o que eu não preciso. Próxima luta. Próximo. Próximo. Do grupo. Troca lá com a gente dele. Cadê? Cadê? Vamos lá. Isso. De ladinho. Isso. Aí, de vira. Isso. A solta a mão calça. Aí, olha o pé. Tá bom, acho carinho. Vamos lá, faz lá. Achou. Ó, parou, vai aqui. A sua mão não sobe assim, como ele falou. Olha, faz isso, ó. Tá vendo? Isso que ele não diga assim. Entendeu? Ó, você vai afundar. Vai digitar assim. Vai afundar. Vai, faz isso mesmo. Não, aí ele pode fazer certinho. A sua mão não começa assim. Ela começa. Ela vai poder digitar. Isso. Isso. Aí, ó, só um negócio assim. Exato, entendeu? Quem já conseguiu entender a lógica, não? Vai lá. É que eu sou mais alto, né? Tá na dedão. Entendeu? E aí, ó, lembra, ó. Não sobe como ele é valer. Na acima fundida, você faz isso. O seu dedão aqui, ó, ele fica assim, ó. Por quê? É ele que vai conduzir o mundo e o resto. Vai, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você aprendeu. Isso. Ah, é isso. Só que o dedão você acorda, acho que é mais assim. Não tem assim, só. Pode acumular e ficar mais assim. Então, o dedão que vai no artificial, é ele que vai afundar e vai assim para sempre. Entendeu? Ó, coloca a mão aqui, ó. Entendeu? Ó, eu afundei, agora. Tô aqui. Aqui, lá na mão, afundei e fica a ponta. Fiz a mão na mão, afundei e fica agora. É sempre assim. É ele que vai fazer esse processo de desvisão. Que forte, né? Por isso, tem que ser bem o que foi em tudo. Próximo. Ah, e você? Ela tem o limite do meu tempo. Ó. Ela vai fazendo o seu tempo. É, exatamente. Vamos lá. Pode encostar, fica bem, pode encostar. Desce, vai. Isso, girou, girou, isso. Isso. Aí, aqui, a gente vai entrar no encaso, a gente vai fazer. É. Quem não foi aí, Ana? Não, Ana. Quem não foi? A gente vai pegar a cadeira para tirar o dedo da sua mão. E aí, quem vai pegar? Você? Vamos lá. Isso, aí, ó. Lembra, você fica de ótimo. Sua coxa, não posso ser um cumprimento. Você é a canhota? Eu tenho mais força. Tá bom, pode ser mais coisa. Depois eu vou. É que ele fica calmo. É que ele fica calmo. Vai começar. Isso, Graciela. O dedão é perfeito, é esse o movimento. Só tem que passear mais coisa, porque o seu atleta foi incomodado. Você não tem que achar. Agora você. Eu vou pegar o Henrique lá, para mostrar o... Ah, tem mais um aqui. Mais um. Mais um. É, tem isso. É, é. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui? Vai ser. 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 E ao tomar um apoio... É. Vai ser. Tranquilo. Não posso fazer. E isso agora vira. Como seria? Não precisa ir. É, é. Aleza. É, pode falar aqui ó. Assim. A sua mão vai ser. E se movimentar. O dedão. Olha isso. Entendeu? Você afimou. O dedão. Só não tira. Vira para cima. O dedão. Tá aqui. Afim daí. Isso. Vamos lá. Sim. Vamos. Entendeu? Perdão. Não. Eu te pergunto. Você já tá aqui. Já senta aqui, por favor. Você vai ser o paciente. Ó. Respondeu na dúvida da sua maneira. O paciente tá... Tá... Sentado. Não sentado. Ou é certo? Com a cadeira, né? Porra. A mesma coisa. Tem ela. Só que obviamente, né? Eu não vou fazer aqui mesmo. Então, não é a cabeça dela. Porque eu preciso fazer. Encontrar logo. Para ideal. E... Você pode... Entendeu? Você vai dar. Aí. E vou... Mas enfim. É só você realizar a mão. Uma. Vamos inverter. Vai. Melhor assim. Deixa eu sentar. Deixa eu ser o paciente. Mas vai ter que ficar levando a mão da mão pra... Não. Não. Não fica não. Quer dizer. Vai lá. Aí. Lembrando, né? Sempre. O meu braço. Tem que ficar... Aí você vê o meu braço. Assim. Isso. Exatamente. Mas é um negócio só pra você. Ó. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Essa mão. Isso. E aí você vai usar a mão. Então é a mesma coisa. Só que ela vai ter que encontrar logo do branco. E vai ser diferente. Ela não vai pegar. Vai ter que se inclinar e remar. Então logo e puxo. Logo e puxo. Perfeito. É a mesma coisa. Criança. A mesma coisa. Só que criança. Quando você nasce a 6, 7 anos. Eu vou ficar de joelhos. Faça a mesma coisa. E com uma porção tão grande. Senão eu vou. Pra aturar. A salvação da perna. Segurei. A gente pode colocar. Não. A gente vai dizer. Pessoas que estão em pé. Que andam. Né? Mas na hora da turma. Na hora da turma. Na hora da turma. A gente consegue criar. A salvação. Pra ver. Tá. Consegue. Consegue. Quer dizer. Tem a hora que eu não ensino. Teoricamente dá pra fazer. É ver. Assim. É. Vamos. 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 Aham. Vamos. Mas ó. Dependendo da força que você coloca. Lucas. Você já vai comprimir o diafragma. Você vai só colocar. Professor Lucas. Então você não vai ter que ficar fazendo esse movimento. Várias e várias vezes. Isso. Alguém chamou? Olá. Alô. Professor Lucas. E aí. Tudo bem? Ó. Professor Lucas. Eu entrei agora. Eu não tava conseguindo entrar. Professor Lucas. Ué. Mas só chegou agora o seu convite. Mas eu tô gravando a aula. Você assiste a aula gravada. Nossa. Nossa. Hoje. De. Hoje a gente tá fazendo engasgo. Tá terminando já engasgo. Aí eu já. Como eu gravei. Depois você pode assistir. Beleza. Você tá vendo só no braço. Porque a câmera tá virada pra. Pra porta. Tá bom? Não. 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 Tranquilo? É. É. Vamos lá. Ó. Mais uma dúvida. Meninas. Como eu faço em paciente obeso e gestante? O obeso é mais velho. Quem tem velho? Vai lá. Manda bala. Qual é a sua ideia? Qual é a sua ideia? Será que eu consigo fazer em um e de mesmo? Qual é? É mesmo. Pode falar, senhor. É só. É só. Mas, né? Quando você tá sozinho. É. Quando você tá sozinho, é. Essa lá. Então você vai encontrar uma cadeira. Alguma superfície onde você consiga deslizar. Então você pega a câmera de baixo pra mim. Ó. Essa cadeira não dá. Eu quero fazer isso. Como é que a gente faz? Essa também não, né? Ela tá bem mais baixa. Mas ele tá com tentadeiras mais altas. Que daria pra mim a altura. Então eu tô emagada sozinho. Não tem nem pra me ajudar. Eu posso esperar. O socorro não chegar. Porque o socorro não vai chegar. A salão chamar. O salão não vai ligar. O telefone. Como é que eu vou falar no telefone? Não dá. Então eu vou encontrar uma superfície. Onde eu consiga me debruçar. E aí eu vou fazer esse ponto mesmo. Esfregar. Lembra que eu venho a pressão aqui no diafragma? Essa pressão vai ser expulsa. Lembra que você empurra o diafragma da bicho? Da bicho não vai. Da pessoa se afina. Aqui a metodologia. Eu vou ficar deslizando com força. Que eu tenho que contribuir. Aqui o diafragma. E aí eu vou conseguir. Mas eu vou ler de uma dúvida. Em relação a pessoas obesas. E gestantes. Que é exatamente o mesmo jeito que a gente consegue. Ajudar essas pessoas. É assim. Acho que eu tenho uma foto. Aí. O que eu fiz? Subi. Eu abraço a vítima. Da mesma forma. Só que eu não faço aqui. Eu faço aqui em cima. No externo. Lembra da semana passada que a gente socorreu o Henrique? E eu falei. Ó. Lembra do externo que é esse ossinho aqui? Quando o paciente é obeso e você não consegue abraçar. Você faz aqui em cima. Então a sua mão vem aqui ó. No externo. E aí você vai comprimindo. Você tem que apertar e colocar para fora. E gestantes. A mesma coisa. Eu não faço aqui no abdômen. Faço. No tórax. Não faço aqui no abdômen. Faço. No tórax. É a mesma coisa. Só que é uma outra. Deixa de ser feita aqui na barriga. E faça ser feita no peito. Esse ossinho permitido na semana passada no externo. Faltou um número. Um número. Um número para a sua camada. Aham. Como é que eu faço na pessoa camada? Como vocês acham? Quer dizer. Dá para fazer né? Sei lá. Não dá para fazer. Tentar sentar. Tentar sentar. Aham. Quem mais? Essa eu não tenho imagem. Mas eu vou pegar o meu parceiro ali para mostrar para vocês. Quem mais? Quem mais? É que as vezes Silvana. Se eu tentar sentar o paciente pode não ter controle sobre o corpo. Virar de lado. Pode ser por aí de lado. Só virar. Só te deixar de lado. Um parezinho nas galas. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Não é. Essa pergunta é difícil mesmo. É difícil. Tentar. Virar de lado. Quem mais? Fica mais muita sensação. Ah, que 무�ani vairin回á. Se eu olhar em cima. Ah, eu levei mais Cidade. Éhacertado. É? 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 Ó. Vou fazer o meu parceiro aqui, ó. Eu... É aqui a cama, tá? Eu... Vou deixar a cama na cama, que é rápido. Acho que eu tô na cama. Como é que engasgou? Agora, né? Semana passada eu falei pra você, não encabala, não surpa na vítima. Agora eu mando tudo. Deixa eu colocar aqui. O que você vai fazer? Vou apertar pra você fazer um movimento, ó. Eu vou... Subir. Tem que baixar a vítima. Eu vou encabalar ela. E realizar uma banca. Só que agora, ó. Eu vou fazer isso. Aí, entendeu? Então, eu vou fazer isso com o Hadouken, ó. Eu vou levantar firme. Juntei. Um pulo. Pego aqui embaixo, pelo diafragma. Um pulo. Então, eu não entendi que seria isso, ó. Ó. Ele vai mexer. Eu vou tentar fazer sem ele mexer. Entendeu? Mas, ó. Tá com ele. Vou juntar. E aí, agora, ao invés de eu fazer isso, não tem como você fazer isso. Para a vítima deitada. Vou cascar com as mãos. No pulo. Ó. Aqui. Ó. Entendeu? Forte. Porque a lógica aqui é afundar. Vou burrar. Afundo. É o que a gente faz aqui, ó. É o fundo. O pulo. Qual é? Ele tá deitado. Eu vou afundar. O pulo. É só isso. E aí, ó. Qual que é? O ideal. O paciente tá com a cabeça lateralizada. Como a Leandro falou. De ladinho. Ó. Aqui ele tá com a cabeça normal. Aqui ele tá de ladinho. Porque... O que é câncer. O que tá aqui é o vasculhinho do vasculhinho. Você consegue retirar. Ó. Vai ser expedito. Ele vai embora. Se ficar assim, não sai. É. Pode ser que pode funcionar de certo, né? Mas, geralmente, não. Então, assim. Deixa de ladinho. Quando desobstruir. Vai partir na boca dele. Ele vai expir. Ou se concentrar. E não vai. Tá bom? Então, dá pra fazer também. Só que, ó. É um atuminho. Lembra do rio? Ah, eu tenho. É isso. É do cifágica, né? Tá certo? Mas vamos todos. Então, ó. Dá pra fazer. Dessa galera toda aí. Todo mundo. Eu vi alguns vídeos em casa. Eu vou mostrar pra vocês também. Em recém-nascido. Vou mandar o vídeo pra vocês. Eu tenho. Em casa ou não. É um vídeo que eu fiz, inclusive. Uma boneca lá de casa. Vamos lá. Ó. Bater nas costas funciona? O que é que vocês acham? Boa. Boa. Bom, senhora. O que acontece é que. Isso aí a gente até. É até uma técnica viu. Esse sólho está aqui. É até uma técnica. É... Silvanete. A gente chama essa técnica de da tapa. De tapotagem. Funciona. Só que. Quando a obstrução. Tá severa. Então, quando tapa mesmo. Isso não funciona Você pode dar tapa Às vezes o tapa pode fazer O objeto, o pedaço de carne O torresmo, o que seja Descer mais ainda Porque você vai deslocar Vai bater, aí o objeto vai descendo e descendo Então como funciona? E quando a coisa está feia A gente usa essa manobra E não, levantar o braço não funciona A não ser que se a pessoa for levantar Para você conseguir realizar a manobra Mas só levantar por levantar Não funciona Porque não faz sair O que faz sair é o ar que vem lá de dentro Lá do diafragma Para sair o ar, eu tenho que exprimir Isso Porque ele apertou o diafragma Liberou um jato E aí o jato Espere, coloca para fora O que está obstruído Descansa, hein gente Vamos lá Agora a gente vai falar Desses caras aqui É Perguntas Vocês acham Que animais peçonhentos Olha essa pergunta É a mesma coisa De animais venenosos É Essa pergunta Parece estranha Mas olha essa pergunta Isso E o venenoso É o veneno O professor Por chamar venenoso Ele deve ter veneno, né Mas e só a mesma coisa O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Aham 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 Ah é? Tá bom Então Vamos lá Então eles são a mesma coisa Ou não? O que vocês acham? Não Tá bom Eles tem alguma coisa em comum? Vamos lá Basicamente O que acontece Animais peçonhentos E venenosos O que eles tem em comum É o que? O veneno Ou a peçonha Peçonha É a mesma coisa que veneno Então Animal venenoso Tem veneno Tem a peçonha E animal peçonhento Também tem Então o que eles tem em comum? O veneno Algo que eles Inoculam Algo que é venenoso Que faz mal Para outro ser vivo Só que Eles tem uma diferença Básica O venenoso É só venenoso O peçonhento Consegue injetar Inocular Uma cobra Por exemplo Então assim Um sapo Quem já viu o sapo A gente cansa de ver Que sapo tem veneno Alguns Algumas espécies São inclusive muito venenosas Mas Só de passar perto do sapo Se ele me der um bote Ele vai me injetar veneno? Não Ele não tem presa Não tem ferrão Maribondo E abelhas tem ferrão Então são Peçonhento Peçonhento Eles conseguem Inocular o veneno Conseguem colocar o veneno Dentro do meu corpo Todo animal Que tem veneno Que consegue injetar veneno Em você É peçonhento Aí os venenosos Lucas São aqueles que também Tem veneno Mas que você só tem Contato com eles Quando você Esmaga É muito comum Em quem já mora em roça O cachorro Que vai comer o sapo Fica envenenado Porque quando ele Mastiga o sapo Dentro do sapo Tem as lândulas venenosas E quando ele aperta O sapo Solta o veneno Ele não injeta o veneno No cachorro Mas o veneno sai Já viram né Fica em cima dele É um negócio de puletinho Assim Muitas vezes Então assim ó Quando eu comprimo Quando eu aperto Quando o bicho É mastigado Aí ele vai liberar Então essa é a diferença Entre os dois Tá bom Essa é a lógica Mas pra ficar mais fácil Esses são Com certeza Vocês conhecem Talvez todos Ou muitos desses aqui Uma serpente É peçonhenta Porque Aí As mais famosas né Você já foi? Meu Deus A verdadeira? Sério? Nossa Eu só tive a chance De ver uma Hã? É Eu fiquei Porque assim Tem a falsa Agora a verdadeira Ela é É feroz O veneno Era muito Caramba Na roça? É Onde eu posso Eu posso Não achar Aham Eu vou tirar O teu Pelo lá de cima Aí eu enfiei a mão De postura Nunca foi Eu não acho Parece que vai No chão Eu enfiei a mão No chão Pelo Eu senti uma Assim como se tivesse Tão 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 Nessa mão Aí eu fiz assim Aí eu só Eu não sabia O que foi dele Aí eu saí Calma Eu fiquei Olhando Aí o chão Ele estava Ficava comigo Aí eu sentei no banco Falei assim João Olha se tem uma cobra Vindo Porque eu já fiquei Calma Assim Aham Tinha calma Aí eu tinha Tinha uma coral E riu Ai meu Deus Aí eu vi Na mão Que tinha Tipo assim Nessa cabela Assim Aí Aí na minha cabeça Não foi nada É Tipo isso Não foi nada Não foi nada Demais Só que aí eu comecei A ficar A coxa E muito branco Pato Assim Até Aí Eu cortou O poço Da minha pezinha Aí chegando Lá Não descobriu Uma cobra Não descobriu Uma cobra E não descobriu Uma cobra Aí eu já falei Assim Piquitinho Olha É Eu não quero Observei A cobra Na minha Fala verdadeira Olha a gente Está te mudando Com a graça Você Você vai Tem que Ficar internado É Porque Aí Ficou Ficou Eu não consigo Ficou A gente pergunta Assim Menina Você Entendeu isso Ela te falou E aí 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 eu olhei Aí eu olhei Eu acredito Então a joelha No chão E agradece Olha aí Porque a cobra Ficou Foi o pigote Foi o pigotinho Aí Ela me disse Foi o seguinte A cobra Luta Ela tem controle Quando ela injeta O veneno O pigote não tem E ela Vim O veneno Que entrou Pouca coisa Pouca coisa Pouca coisa E não é Ele costuma Porque o pigote Quando ele Ele injeta Uma coisa Ele não usa Porque ele não Ele não tem controle Ele não sabe Ele não tem controle Então Eu posso Contra mim É Deus Você é o limão É porque a coral Dessas aqui Ela é Disparada Tem a jararaca também A jararaca é bem famosa E é a cascavel Que é a rainha Mas essa aqui É É porque o veneno Marca o tecido Então morre Necrosa Já Tem que ocultar Porque morre Onde pica Assim como a aranha marrom A aranha madeira Que a gente já vê Daqui a pouco Picou Tem que voar Para o hospital Ela Ela Vim No ar Picou É isso É necrose Morre Morre Porque o veneno Tem esse objetivo Esse ônibus Foi por causa do veneno Olhe aí É feroz É bom Mas esse é o poder De um animal Que tem peçonha Que tem veneno E que consegue inocular Então esse é um exemplo Claro de um animal Peçonhento Tem veneno E consegue pôr o veneno Dentro de você Ou dentro da Da presa Geralmente o animal Usa isso para comer Usa para predar Matar a vítima E ele vai conseguir comer Essas são as mais famosas A jararaca A coral E a cascavel Aí tem outras Tem a surucucu Que é a da Amazônia Que é a famosa Se não mata A lege Tem vários ditados Ela é bem Bem mais rara Mas também é muito Venenosa Então vamos lá Você tem a serpente Tem aranha Escorpião Fespa Abelha Maribondo Formiga Todas essas conseguem Esses animais Conseguem inocular Colocar dentro de você Veneno Então todo animal Consegue colocar dentro Consegue perfurar Sua pele É um animal Peçonhento Um animal venenoso Tem veneno Mas não coloca veneno em você A não ser que você coma Ou esprema ele Esmaga E por aí vai Bom? Vamos lá Bom Deixa eu ver Se eu tenho aqui a Deixa eu te mostrar aqui Só confirmar Que não Não tem Essa é uma pergunta Acho que eu tenho Imagem aqui na internet Vou mostrar aqui pra vocês Eu ia falar Mas é melhor você ver É Perfeito Aqui Isso Vou mostrar pra cima de casa Geralmente Essa é a regra Pra você conseguir Identificar Se uma cobra É venenosa Ou não As cobras Venenosas Tem algumas características Bem particulares Acho que eu vou ter que fazer Download Porque tá ruim pra ver Vai dar pra vocês Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ah, você aprendeu? Ah, então você já consegue Me ajudando aí O que você aprendeu lá Se eu vorei Isso Muito bom Exatamente isso Você vê Tem coisas que parecem simples Mas que Que não É Legal Isso eu não aprendi na escola Sério mesmo Deixa Aí que tá Tá Mas cadê você? Ah, cadê você? Ah, tá Achei Vou mostrar Só aqui de casa Bom Nós não somos especialistas Mas Dá pra gente ter Uma ideia Uma noção De como identificar Serpentes Bom Essas serpentes venenosas A gente chama de víboras Tá Então toda vez que você Ouviu a expressão Víbora Quer dizer que é uma cobra Que tem veneno Que consegue injetar Esse veneno em você Ou nas suas presas As víboras Têm A cabeça triangular Como a Silvana A gente falou E reparem o olho delas A pupila É diferente Ó A cobra não venenosa Tem a pupila Tem a pupila Redondinha Tá vendo O que que não Quer dar Opa O que que não Deixa que eu dar Um zoom aqui Peraí O que que não Mas dá pra ver Aqui né Ela tem a pupila Redondinha Ó A venenosa Não parece que é Triangular É diferente Vejam ó Cabeça Triangular E o olho Dela É como se fosse Na vertical Como se fosse Se a pupila dela Fosse em pé Então é só as características Mais importantes E obviamente né Uma tem presa E a outra não A que tem presa É a víbora É ela que É por meio Dessas presas Que são dente Ocos Então dente Que não tem nada dentro Que ela consegue Não pular o veneno Ah pessoal Exemplos de cobras Não venenosas Tem alguns famosos Tem Algumas bem famosas Alguém consegue Se lembrar? Jararaca Principalmente Cadê você? Ó Mas assim Algumas famosas Sucuri Jiboia Piton São cobras Que não tem preso Elas conseguem Matar E matam Por asfixia Enrolam na Na presa E deixam ela sem arma Conseguem Incluir Bom Vamos lá Não coloquem Isso aqui Ainda bem que você não fez isso Né Mas ó Tem a turma que quando O pessoal é picada Coloca areia Café Manteiga Açúcar Pasta de dente Chá O que que é? Chupa o veneno Chupa o veneno E a turma que chupa o veneno? Ó Vamos lá Gente A gente fica assim Parece algo assim Mas olha Como é que você vai chupar o veneno? Se o veneno tá na corrente sanguínea Já era A não ser que você Jumou o bráculo Né Mas vai chupar todo o sangue Você vai matar a pessoa Não dá Porque vai pra corrente Já era Não dá pra chupar E pra piorar Se você tem alguma coisa na boca Você pode Como ali vai estar aberto Porque vai estar aberto A presa vai furar As presas da cobra Vão furar a pele da pessoa E ficar numa região aberta Aí você tem alguma doença Por exemplo Infecto contagioso Põe lá a boca Passa a doença pra pessoa Então além da Situação Complicada Que é A pessoa tá Com o veneno na corrente sanguínea Ainda tem também Uma infecção Que você causou Por colocar a sua boca lá Não deveria fazer isso Então Não chupa o veneno Ah mas no filme A turma faz isso Filme né A gente vê cada coisa No filme Não façam isso Tá bom Por que que tem que ir Pra Pro hospital Aplicaram isso aqui Em você É O soro Aplicaram né É Alguém tem noção O que que é esse soro A gente chama de Antiofídico A outros É um só de soro O que que vocês acham Que é esse soro Exatamente Está até aqui Fala aqui do cavalo Fala Eles pegam Olha vamos fazer um soro Da coral Então pega um cavalo Pega um pouco do veneno Da coral Claro que vai matar o animão né Mas pega um pouco Do veneno da coral Injeta no cavalo E deixa ali Conforme o tempo Vai passando O organismo Do cavalo Vai tentando Combater o veneno Que foi inoculado E o resultado Disso São anticorpos Daí um tempo Os pensadores Vão nesse cavalo Tiram Os anticorpos Né Do sangue dele Colocam Em vidrinho Produzem Escala E aí a gente Utiliza Para combater Toda vez que uma pessoa É picada Por uma cobra Por isso que tem que levar O animal Ou tirar foto Isso Então assim Lucas Cara Tinha uma Uma cascavel Gigantesca lá Como é que eu vou levar Uma cascavel Para o hospital Não precisa levar Até porque Senão você pode Estrar uma vítima Na minha cabeça Não tinha Parágrafos Deu Minha cabeça Então assim Eu fui Mais assim Não fui No outro lado Porque na minha cabeça Não tinha Parágrafos Deu Mas tem Eu Eu deparei Com uma vez só No Goiás Lá onde A terra da Marada E aí Eu andava lá E aí Eu tinha uma morta E aí Era uma verdadeira Aí O trator passou Por cima dela Então eu vivi com ela E é um coral E é um vermelho Muito vivo Vermelho de sangue mesmo É Muito vivo Mas é característico Muitos Assim São É Eu vi uma Uma vez Agora Só que eu já vi bastante O West tem muito Já até também Corrida de cobra Ela estava Caninando Só que ela foi um inferno É E ela corre E aquilo Correu atrás de mim E do meu irmão A gente estava Vindo colocar comida Para o porco Umas seis horas da tarde Levar a lavagem Quando a gente Saiu do mangueirão Que é onde ficam Os porcos De repente A gente viu uma E já tomei Corrida dela E da capitão do mato Essa Essa aí é a pera Gente Você não tem noção O que que Meu Deus do céu É Corrida Acho que o pior Que corrida A cobra foi só Corrida dos bois Que eu já tomei Corrida de bois É feio Mas assim É Não A gente Ou dá um medo Não dá as coisas Lá Era nelore E o boi lá O cara era muito Era muito violento Você falou Tiu Tiu Nossa Alguém sabe Pra quem Pra quem Nunca viu Essa Criancinha aqui Aí você fala Mas é pequeno Quer ver Aí ó Olha o tamanho Da fera Na mão do cara Olha o tamanho Gente Isso aqui Dá rabado Ah Você fala Mas isso aí É conversa Não O pai Do namorado Da minha mãe Tem um mês O que é que o esperto Foi fazer Esse bicho Come ovo Com pintinho Como tiver na frente Come E aí Ele se confiou Que tinha um tio Dentro do galinheiro Comendo um ovo E pintinho Ele escutou As galinhas Fazendo barulho Na agasada Viu que tinha realmente Um tio lá dentro O que é que o espertão Fez Entrou O galinheiro E fechou a porta O que é que ele falou Vou matar ele O que é que o tio fez E ele é diabético Deu rabada nele Isso Porque esse bicho Dá rabada Ele Como ele tem O rabo dele É muito grosso Bateu Cai Não tem como E era um senhor Tem mais de 70 anos já O bicho Deu rabada nele Ele perdeu o equilíbrio E o tio Mordeu a perna dele E aí diabético Mas imagina A complicação Então assim Isso aqui é perigoso E a boca dele É cheia de bactérias Que é um bicho perniceiro Então assim Ele deu sorte Graças a Deus Não apuntou nada Mas Ele deu muita sorte Porque geralmente Oi? Vixe Eu já comi muito Lá no Goiás Lá no Goiás Vixe Eu tinha um cachorro Tinha um cachorro Que caçava Acordava de manhã Tinha um tio lá E eu só limpava É bom Hoje Faz tempo que eu não como Mas eu já comi muito Brava na roça Bom Mas assim Então o soro é isso O soro é Uma estratégia Um medicamento Que a gente utiliza Feito à base Mesmo do veneno Do animal Para conseguir Responder Oferecer anticorpos Para o seu corpo Se defender Tem Cada animal desse Geralmente tem um soro Então olha A gente tem o soro Da cascavel O soro Da jararaca O soro Da coral E aí você vai tendo Por isso que tem que levar Uma foto Um vídeo Porque assim Tem gente que quer levar o bicho E aí Como é uma frotinha Tá tranquilo Mas às vezes Você tem cobras Peçonhentas Grande E aí você vai querer matar Para levar Ela acaba picando Aí você tem mais uma vítima Então hoje Com o celular A gente tira foto De tantas coisas Esse é um caso O recomendado é Tire foto do animal Leva foto Que o médico vai ver Tá bom? Bom O que não fazer Isso é tão importante Quanto o que fazer Tá? Olha só Não corte o local Da mordida Já virou isso? Olha Porque quando o braço A gente corta o braço Porque aí o sangue Que tem o veneno Vai sair Você vai causar Uma hemorragia Não tem É porque Já tá na corrente Não adianta Não tem como Você saber onde tá E pra piorar As vezes você tem Uma faca Toda enferrujada Aí o ser humano É Não tomou A vacina Contra tétano Então você pode Causar tétano Aí Causar uma hemorragia E por aí vai Não sugue o sangue Por quê? Não vai funcionar Sangue já O veneno Se espalhou Por toda a corrente Não funciona Não usa Bolsa de gelo Porque queima E compromete Mais ainda A circulação Na região Não coloque Faixa apertada Que é o famoso Torniquete Olha Lucas Ficou o braço Então eu vou apertar Muito um lençol Aqui Uma camisa Porque o veneno Só vai ficar Aqui nessa região Só que quando você Aperta Todo mundo sabe Que é torniquete? Deixa eu mostrar Talvez vocês não saibam Ou conheçam Por outro nome Isso aqui é muito Vai Vai ser o Aqui Aqui Perfeito Desculpe da imagem Forte Mas Já dá pra vocês Visualizarem Dá pra ver aqui Né? Torniquete É você amarrar Comprimir Um lençol Uma blusa Alguma coisa Em alguma região Olha Ficou picado Na podra Vou apertar Tanto no lençol Aqui Que o sangue Só vai ficar Nessa região Que o veneno Não vir Isso é bobeira Quando eu faço isso Eu realmente Comprometo a circulação Só que Todo meu braço Vai ficar sem sangue Porque o sangue Não vai conseguir Passar Do mal Que eu dei E aí Tudo isso aqui Vai morrer Então o que a gente faz? É um puto Então não façam Torniquete Não façam Isso aqui Não é recomendado Fazer a torniquete É fria É prejudicial Faz mal Não faça Tá bom? Por isso que tá ali Não É uma recomendação Do que não fazer Não tente pegar a cobra Pra levar até o médico A não ser que você tenha domínio Ou seja Um filhote Cois do tipo Mas Hoje em dia Você pode por exemplo Tirar uma foto E ele? Minha mãe Tá o que? Sério? Foi picada Essa mãe? Foi picada Ai Dormindo de noite Dormindo? Dormindo Aí eu deixei Nossa Uma barata De morreu Olha lá Rapaz Rapaz Minha irmã Foi visitar A amiga dela Meu irmão Sou de sujo aqui da Barra Ai papo vai Papo vem A amiga dela fala assim Nossa Minha irmã chama Talita Nossa Talita Que cinto bonito é esse que você tá? Esse escorpião aí Parece até de verdade Aí a irmã falou assim Mas eu não tô com o cinto de escorpião Quando ela olha Tá lá o escorpião Naquilo Tipo um cinto mesmo Só que dela Só que ele tava dormindo Ele tava enroladinho assim Então ela conseguiu Fazer assim rápido Com a roupa Tirar ele e matar Aí ela mostrou a foto Eu não tenho mais hoje a foto Tá no meu bucofoto Depois eu posso até procurar Você acredita? Ele tava dormindo Então ficou enroladinho aqui Imagina se ele pica aqui Perto da virilha Olha só Constrangedora demais Eu morei no condomínio Lacraia? Lacraia? Já virou lacraia de grande? Gigante? Já Tem mais de 30 centímetros Gigantesca Deixa eu ver Eu gosto Isso aqui pra mim É uma diversão Eu fui ver o vídeo De um cara O cara foi tentar pegar Só que ele errou Tá vendo? Olha lá A lacraia tá parecendo A turma A Gigante A turma que é lacraia também Bom Tem algumas cenas aí Mas olha o tamanho da criança Olha o tamanho E aí você tem vídeos Que mostram Os caras pegam Isso é real É muito grande mesmo É que não vai dar pra ver aqui Aqui ó Olha o Richard Olha o tamanho dela Perto do rosto dele Eu vi esse vídeo Você gosta? Eu também Eu vi esse vídeo aqui Olha o tamanho dela Olha o tamanho do rosto dele É muito grande Olha o tamanho dela Isso aqui é perigoso Muito perigoso Perdão? Ah é? Aí ó O tamanho da boca da moça Eu tomo uma picada Tem uma turma Da agência que eu trabalhava Tudo fazendo preenchimento Nem presão fazer Olha o tamanho que era a boca dela O tamanho que ficou Bom Aí o tamoizão que ficou Muito chato né Bom gente É isso Animais Peçonhinhas E aí O escorpião Tem o preto Lembra do escorpião preto? Acho que eu tenho uma foto dele aqui Aí É E ele não é tão venenoso Esse nosso aqui É o mais venenoso que tem É o amarelinho Ele é menor do que o preto Mas é bem mais venenoso E mais agressivo O preto é mais calmo Também pica Lógico Tem veneno É claro Mas ele é maior Lembra do escorpião rei? O filme escorpião rei É um dos escorpiões O fulano preto né Que é do Dwayne Johnson Não é esse caso Esse cara aqui Nosso É bem mais venenoso E qual que é o lance? Fica escondido Em sapato Em roupa Então quem tem a mania De deixar Opa Sério? Olha só Minha tia Tava dormindo Acordou E aí Fui arrumar a cama Depois assim Acordou Fui tomar café da manhã Fui arrumar a cama E aí O lençol tava Coisado assim Ela foi tirar o travesseiro Pra poder arrumar a cama certinho Quando ela tirou Tinha uma Você já viu no comum Escorpião Como a fêmea Fica com os tirotes? É Você gosta mesmo Silvânio? Eu também gosto muito É mesmo? Ah é? Acho que eu tenho Onde você mora Tem? Nossa Nossa Olha Olha aí Aqui ó Da minha tia Tava assim Debaixo do travesseiro A fêmea Com vários Filhotinhos Debaixo Acho que ela Procriou ali Debaixo do travesseiro Dela Na noite Sei lá Sei que não pico ela Ali nada Imagina se pica no rosto Eu não lembro Eu já sei Eu não lembro Eu sei que uma só Consegue Eu tava vendo Alguns números Escorpião Porque onde eu morava Eu morei aqui No Sumarezinho No Monte Alegre Perdão Gente eu morava No terceiro andar A gente encontrava Escorpião Todo santo dia É isso mesmo É isso mesmo Foi isso Ali No Parque Romano Na rua do Grique Nas Rênia Eu morava ali É Porque eles deram Que ele no teto Então como eu morava No último andar Desciam Então ele não subia Do sol Descia Estava no teto E aí festou Então assim A gente tinha uma criança Minha sobrinha Na época Ah você é nascida Mas se picar Crianças e idosos Porque ainda tem O sistema de defesa deles É muito frágil Então é bem arriscado E morre Meu Deus Se é no bebê Fica difícil Não morre Sem oxigênio Sem nada Esse bicho É tipo barato É um crocodilo Fica Não aumenta Sobrevive A radiação Isso aqui É uma máquina De um ataque Não? Nem as baratas Eles se adaptam É Então assim Cuidado Aí Essa Essa aqui É Oi? Nela? Não Ela está aqui na casa Ah tá Só está aqui na casa Eu acho Isso tudo ser Sério? Na casa Tem a Sobre da mata Eu não Não tenho Uma mata Aham Eu estava Eu estava Mas se você gosta Já havia alguma? Não Escorpião Ah escorpião Escorpião Você já viu Eu nunca vi uma pessoal A armadeira Eu já vi E eu já vi Uma caranguejeira Lá no Goiás Debaixo do tronco Eu ia caçar de noite Gustavo Adorava Meu pai me leva Para caçar E aí um dia Debaixo do tronco Que a gente foi comer Fui comer Eu estava sentado No tronco Aí eu gostava De ficar rolando Assim Ah Quem sabe Eu acho Algum bicho Debaixo do tronco Um dia Eu achei Uma caranguejeira Dentro daqueles Eu coloquei Dentro do pote Palmito E o pote Estava pequeno Tão grande Que ela era Muito grande Mas essa Eu nunca vi Essa eu nunca vi É A caranguejeira É essa aqui Aí eu não vou ter Eu não vou ter Ela aqui A foto Da caranguejeira Mas é aquela Pelo dona Bem forte A caranguejeira Ela é Chama a armadeira Porque ela se arma Oi? Sete o que? Está brincando Ah, mas você mora Você também mora Olha Ah Está explicado Sabe porque As pessoas Procuram refúgio É Eu vou ter Em cima da mesa Gente Gente Eu esqueci o nome Dela em inglês Eu não sei inglês Vou colocar assim Quem vai achar ela É esse aqui Quer ver Olha o tamanho Dessa aranha O Richard Tem vídeo Com ela Tem Tem, né Esse Aqui Ele tem vídeo Com ela Ele pega ela Só que essa aqui Não é tão venenosa Porque essa aqui Ela é muito forte Ela pega o passarinho E come Essa aqui A presa dela Essa aqui Especificamente essa Ela é Golias Comedora de paz É porque irrita Ela solta E você fica irritada E ela consegue fugir Do predador Agora Essas ali Que é essa aqui A armadeira A marrom E a viúva negra Deixa eu mostrar Elas aqui Ó Uma aluna Uma Colega de uma aluna Uma aluna Que hoje mora Em São José Do Rio Preto Uma amiga dela Estava estressada Quis relaxar No sítio Foi relaxar Só que ela Deixou o sapato Para fora Quando colocou o sapato Tinha uma aranha Na mão dele Picou E morreu Foi relaxar No sítio E acabou Falecendo Por causa do verão Então Foi É Foi É Muito certo Essa aqui é famosa Que ela come O parceiro Alguns falam Que ela doa Que o parceiro Se doa Que ele se sacrifica Então ela acaba De ter relação Ela vai Dois um com Tem relação Tem um coito E aí Alguns pensadores Falam Não, olha Ele se entrega Mas na verdade Quem já viu O casal Tem vídeos no youtube Acasalando Não é uma entrega não Porque quando termina Ela já pega ele E já come Não é assim Porque se ele se entregasse Não Não entrega Não Não é sacrifício não Ela mata ele mesmo Por isso Viu Esse 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 Sério? Isso eu não sabia Eu sabia Eu sabia Da vespa Que Que ela injeta Veneno na presa E a presa Ela Como se ela Desse uma picada Tá aqui Tá aqui a vespa E tem um bichinho Aqui Ela injeta Veneno nele Uma aranha Geralmente aranha Injeta veneno A aranha fica Meio drogue Ela vem Coloca os ovinhos Dentro da aranha E a aranha Acha que tá tudo bem Ela fica Meio zunza E vai viver a vida normal Continua passando De repente Essa aranha Começa a viver Ficar como um zumbi Ela forma a telha Do jeito diferente E aí Quando ela tá quase morrendo Ela se prende Dentro de uma cápsula De um casulo Entre aspas E aí lá dentro Os bichinhos da vespa Começam a comer ela Dentro pra fora É horrível É Depois procuram É Vespa Não sei se Isso assim Vai achar É Vai Depois você procura Aqui ó Mesmo a zumbi Olha lá Ó Transforma baratas E zumbi Depois Mas tem também A que transforma A aranha É bem legal Bom Eu curto muito isso Procurem Tem algumas coisas São importantes São interessantes Pra gente entender Mas assim Essa aqui Teoricamente Elas O parceiro se doa Mas eu acho Que não é bem isso não Por isso Viúva negra Ela é viúva Mas ela é negra No sentido de ter Matado o parceiro E ela também tem aqui Um É fácil você identificá-la Porque ela tem Um pedaço do abdômen Um pedaço do bumbum Bem vermelho É um vermelho Bem intenso Bem forte Tipo a coral mesmo É toda Bem preta Bem preta Um pedacinho do abdômen Um pedacinho do bumbum Vermelho Essa eu também não Essa eu tenho medo Sinceramente Essa aqui Eu acho que eu nunca Eu já vi uma tarântula Uma Carraguejeira Que fez isso Mas eu acho Que não era a armadeira não Essa é muito agressiva De todas aquelas É a mais agressiva Ela já levou É isso Então é É ela mesmo É ela É um sinal Cara, eu não venho Não, vem quente Que eu tô fervendo Se você chegar Você vai tomar É tipo isso É um sinal Tipo a cascavel Que mexe o guiso É um alerta Cara, eu não venho Sou de poucos amigos E é um bicho Muito agressivo mesmo Eu já vi também Documentários dela Especialmente essa aqui Aranha marrom Ela costuma ficar Atrás de quadros Se eu não me engano Em Curitiba Tem um bairro lá Que ela ficou muito famosa Porque muitas pessoas São picadas Ela fica atrás de quadros Muito tempo Sem comer E ela não produz telha Então Você já viu Então tem tom Não se fala Não tem aranha Porque geralmente A gente ia ter Ah, não tem tem Eu vou limpar o quadro Quando você leva a mão atrás Tá lá danado E aí Uma picada Não é essa Que ela não tem Não Não Aquela Não A da bananeira Vou colocar aqui Quer ver? Essa aqui Você tá falando? É Essa Eu já vi uma Lá a gente falava Que era da bananeira Mas eu não sei Se é essa aqui Bom, mas é assim Do jeito ou do outro Olha aqui Tá me impressionando Aquela ali É o bicho perigoso Gente Aranha É uma coisa Que a gente não pode Bobear, né? Até mesmo Eu tenho um colega Que tem aracnofobia Até mesmo Essas bem simples De casa Ele tem um pavor mesmo Pavor, pavor Mas esse bicho É perigoso E merece o nosso respeito Tem que tomar Cuidado Caso aconteça Algum tipo de acidente Obviamente a pessoa Tem que ser encaminhada Imediatamente O quanto antes Porque Quanto mais a gente Deixa o veneno Quanto mais essa vítima Pica sem receber atendimento Mais o veneno Se propaga E maiores são os riscos De essa pessoa Se machucar Se possível Colete o animal Por que Se possível Não vai dar Uma de Richard Não somos biólogos Gente Até mesmo Tem biólogos Que não tem coragem Preferem Não pegar Eu vi O Richard Talvez se valer Recentemente Ele teve um bicho Que ele falou Olha Eu não arrisco pegar Ele falou Até eu que tenho experiência Teve um desses Que eu vi Acho que era Algum incepe Ele falou Eu tenho muita experiência Mas eu não Tem bicho Que eu prefiro não pegar Por que? Porque ele sabe Que pode custar A vida dele É Tá bom? Então a gente Não precisa pegar Lucas Mas tinha um da minha casa Olha Eu não Sei lá Chama o bombeiro Que os caras Também manjam bastante Eu me bamo mais Tá bom? Tirei foto Já é suficiente Então teve uma vítima Sofreu uma picada Tira foto Grava o vídeo Leva para o hospital Manter a pessoa acidentada Calma Por que? Quanto mais agitado Eu estou Ainda bem que a Lani Foi calma Pra variar Se é sempre Tão agitado Porque quanto mais Eu fico preocupado E agitado A pressão Aumenta E o veneno Começa a circular Mais rapidamente Então Permaneça Calma De preferência Deitado Porque é a mesma lógica Pro sangue Circular A menor quantidade possível Na melhor intensidade possível Manter o membro picado Mais elevado E aqui é uma dica Pra esse veneno Também se espalhar De forma mais lenta Lava o local da picada Com água e sabão Ou com soro fisiológico Dicas Quem já Eu acho que É bem difícil Alguém não ter tomado Mas pode ser Quem não tomou Quem nunca tomou Picada de abelha Na vida aqui Acho que todo mundo Já deve ter tomado Você nunca tomou Graciela? Meu Deus Que bom Grata do ano Você tomou Um dia eu tomei Lá no Goiás Eu gostava De cubar Caixa Baixa pra mel E aí eu já tomei Uma picada Perto do olho Assim Meu rosto Eu mesmo A gente gostava De marivona Então Mas assim Virada do ano De 2019 Pra 2020 Fui colocar o lixo Pra fora Descalço Eu sou todo desastrado De repente Nossa Acho que eu pisei Num carro de vidro Quando eu olho Uma abelha na Europa Aquela É tradicional Pisei nela Nossa gente Fazia tempo Que eu não sentia Essa dor Me incomodou tanto Que na sola do pé E eu pisei Esmaguei ela Então o ferrão Entrou com o rosto Mesmo Foi até no tal E aí Me incomodou bastante Por que eu estou falando isso? Porque tem uma técnica Geralmente Quando Abelhas E marimbondos Ou até mesmo Bispo Principalmente Abelha Fica Vocês já viram Que fica o ferrão Em você? Porque uma parte Do abdômen dela Fica Ela vai morrer Se você vai com a mão Pra tentar tirar Geralmente você Acaba de inocular o veneno Porque é o seguinte Deixa eu desenhar aqui Vamos lá Isso é uma dica Então o correto É você pegar um cartão de crédito Alguma coisa E passar assim Vou mostrar pra você Porque quando o abdômen Ó Vamos lá Vou botar aqui O pedaço Do bumbum dela Do abdômen E aqui Tá O ferrão E aqui Vai tá Sua pele Geralmente é isso Ó Você tem Um pedaço Do abdômen Do bumbum Da abelha Atrelado Ao ferrão Quando você Vem Deixa eu só Quando você Vem E põe a sua mão Aqui ó E tenta tirar O ferrão Com a mão Você acaba De colocar Esse veneno Aqui ó Pra dentro Do seu corpo Porque você vai Espremer Você vai tentar Pegar E você espreme Então o veneno Acaba sendo Inoculado em você Qual que é o certo Pegar um cartão De crédito Ou sei lá Alguma coisa Uma faca Sim, lógico Tem corte pra cima Corte pra baixo Vai dar ruim Aí você vai tirar O vereno Mas você vai arrumar Uma confusão maior Com o corte Pra cima Com as costas Da faca Você passa assim Faz isso Tira Porque assim Você tira O ferrão E o bumbum E o pedaço Do abdômen E o veneno Não é injetado Ou pelo menos Esse resto De veneno Que tá aqui Quem conhece Alguém que é Alérgico A picada De insetos Eu ouvia muito Falar Mas um dia Eu ouvia uma amiga Minha da faculdade Não é legal Ela toma a picada E vejam que é De algo simples No caso Ela foi um pernaum Não foi um Ela é da capital São Paulo E veio pra São Carlos Interior E lá o que mais tem É esse tipo de bicho Igual aqui E aí O corpo dela Não tava acostumada Não tava acostumada A tomar picada Desse tipo de bicho E aí Deu reação Ela ficou ruim Picada de um pernilongo Se ela fosse dormir Lá em casa Ela ia ter que dormir Com aquelas roupas De astronauta Porque o tanto Pernilongo Que tem lá Então assim Pessoas podem Morrer Tem a sola E por aí vai Então cuidado Com esses ferrões Tá bom Os bolsões Podem E geralmente Tem veneno Então você passa Alguma coisa Pra tirar Não faça sucção Que é chugar Chupar Não faça isso Não faça Um tabir Torquete Não cortem O local Isso aqui Queimar Já virou isso? Olha só o pensamento Bom A bem na que ficou O braço do Lucas Eu vou Queimar Que aí eu consigo Queimar o veneno Não vai queimar Passar barba É É Passar barba Barba Tem barba e barba Eu lembro lá no Goiás A gente fazia o seguinte Cuspia no chão Lá Criança Cuspia no chão Fazia um barro Você acha que isso Tem a ver? Era até arriscado Porque ali Tinha tanta galinha Que tinha Cheio de esterco No chão Você olha Que perigo Ei Deus Me morreu demais Bom Vamos espremer O local da picada Porque tem gente Que Ah isso com certeza Eu já fiz muito Já né Já espremi bastante Só que nesse caso A abelha Uma picada de abelha No mundo Não faz tão mal Mas às vezes Para quem é alérgico Isso aqui é muito perigoso Então não esprema Leva para o hospital Que lá o pessoal Vai tomar as medidas Necessárias Não coloque folhas Né Que tem Pote de café Já viram né Manteiga Pasta de dente Clara de ovo E por aí vai Por que gente A ideia é que Muitas dessas ações Podem comprometer A circulação sanguínea E não é isso Que a gente espera né Então Vou pegar o meu caso Passava terra Imagina Você tem ali Esterco As galinhas Fazendo necessidade Ali na terra Eu podia levar Uma bactéria Para o meu corpo Imagina Eu vou passar terra Machucado Cheio de bactéria Na terra Não dá certo Então não façam isso Não Tem uma lista De ações Que a gente não deve fazer Não deve adotar Quer ver ó Vamos ver Vamos lá Vem ó Olha aí Ó Picada de aranha marrom Deixa eu ver Se eu tenho aqui Aqui Olha isso aqui Olha aqui ó Deve ser talvez Isso aqui né É Tá vendo aqui ó Necrosou O tecido morreu A pele morreu O veneno é tão violento Que matou Tudo Todo o tecido morreu Já era Aí em muitos casos A gente tem que Amputar É sério gente Quase teve que amputar Aí ó De mais perto ó Dez dias depois da picada Olha isso aqui gente Picada E é uma E essa aranha marrom Não é grande Ela é pequenininha Ela não é grandona Igual a caranguejeira Aquela Aquela bonita Ela é pequena Mas olha o escravo E aí E aí Tem Ela é pequenininha Essa é É Exatamente Essa aqui É É muito perigosa Aí a aranha marrom E alguns Dos seus Prejuízos Tá bom Aí ó Aqui é o mesmo Cara Olha o dedo Terrível gente E aí a gente Tem vários casos Né Bom Resumo Toma cuidado Existem formas De prevenção Toma Roupa no chão Chacalhe sempre Antes de colocar Não deixem De preferência Sapato pra fora de casa Porque o bicho Vem na rua Procura abrigo Quando ele tá dentro Ali do sapato Não é que ele é malvado Hoje eu vou sacanear A Andréia Ah Vou esconder aqui dentro Pra eu pegar ela Não Imagina Ela vai ser esmagado Você também Se alguém for Querer te esmagar Você vai querer se defender E é isso que ela faz Então ela usa as armas Que ela tem E as armas A principal arma é o que? Tá vendo? E não é Eu tenho a gente Não vai se defender Exato Exatamente Então assim O bicho não é malvado Não quer sacanear você Mas ele vai se defender E a principal arma dele É o veneno Vai inocular Por isso Cuidado Chacalhe e sapato Eu tenho essa mania Toda vez O chacalhe Toda Parece até chato Parece até um toque Mas eu faço isso sempre É Roupa Toalha Toalha Tem Essa marrom Que é essa Que fica atrás de quadros E não produz Em Curitiba Nesse barro Deixa eu ver se eu acho Uma matéria Bom Então eu vou jogar Lá no grupo Não vou olhar não É Qual que é o problema Aqui ó Qual que é o problema dela Ela tá ficando Inclusive Sabe cabide Aqueles cabides Que a gente põe Deixar a roupa em cima Assim e tal Ficava dentro das roupas E aí quando você ia vestir A blusa Ela tava lá dentro Então você colocava E ela te pegava Então cuidado Com roupas soltas É muito frio Ah Lucas Mas nunca apareceu Nem em casa É Por isso que a gente Trabalha com prevenção Vai que aconteça É Aí ó Aqui Olha só Curitiba registrou 472 acidentes Clarão Marrom Só em 2020 Tá bom Pra vocês Vou mandar pra vocês A matéria lá Depois vocês É Leem Tem Tem matérias no YouTube Inclusive Sobre isso Ela mandou depois Ó Vamos lá Aí Mandei pra vocês Aí Bom gente Alguém Semana que a gente Vai começar a falar De Quedas O assunto Importante Pertinente E que tem muito a ver Com a gente também Em relação ao aula de hoje Alguém tem dúvida Tá tranquilo Meninas de casa Deixa eu tirar aqui Tudo bem meninas Deu pra entender Show E aí